Olá! Seja muito bem-vindo a Posso Tocar! Eu sou a Dani Dezembro e aqui hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre alguns atalhos que te propiciam desenvolver importantes habilidades musicais, como essa de tirar música de ouvido. Você que está aqui me ouvindo, provavelmente tem essa vontade de tirar música de ouvido e está tentando, ou está pensando por onde eu começo para tirar isso e parece algo distante da gente, parece algo surreal ou algo para pessoas que já nasceram com uma certa facilidade para isso. Veja, são questões de treinamento, de direcionamento, de um enfoque do teu estudo para que você consiga desenvolver o ouvido. Não se trata de ter uma facilidade a mais ou a menos, não é isso. Quando a gente tem um estudo que direciona o nosso ouvido musical para isso, aos poucos, esse ouvido vai se abrindo. Eu digo que aos poucos, porque aos poucos mesmo, é por isso que tinha um musical. Provavelmente, você que tem essa dificuldade para tirar música de ouvido, e eu compartilho da tua história, porque eu também tive, provavelmente você traçou um caminho como eu tracei, um caminho de estudar sempre pela partitura musical. Eu fui iniciada no instrumento pela partitura musical, e daí cheguei e comecei a tentar tirar de ouvido de um dia para o outro, porque eu precisava, porque eu estava tocando em uma banda e as músicas não tinham partituras, e aí eu me via necessitando disso e não sabia por onde começar, e era difícil para caramba. Eu não tirava uma música rápida, pelo contrário, demorava uma semana para conseguir descobrir 3, 4 acordes, para tirar a melodia, então nós, demorava mais ainda. E por quê? Porque eu nunca tive estímulo. Eu fiz ali os meus estudos iniciais, que foram 10 anos de estudo, e não tinha tido estímulo. Não tive estímulo, não tive necessidade e não tive estímulo. E aí caí na vida musical, precisei. Então provavelmente a tua dificuldade vem da mesma que a minha, de uma história de não estímulo, de não contato, de não aprendizado. Por isso que essa aula aqui hoje se trata de atalhos, para que você entenda e para que você veja quais são essas questões, esses direcionamentos. Como que você deve ir no teu estudo musical para de fato conseguir desenvolver essa prática que não é um bicho de cabeça e não depende de uma facilidade inata. Você pode estar aí perguntando, ou você pode estar pensando em casos que a gente vê por aí, né? Crianças que de uma hora para outra começam a tirar música de ouvido em casa, ou você tem um filho que toca de ouvido e você nunca tocou de ouvido, e essa criança toca e você fala, como que ele consegue fazer isso, Dani? É uma facilidade sim, ele tem isso. Na verdade, existe sempre na música, existe uma questão de ambiente, de estímulo. Essa criança que começou a tirar do nada, não é do nada. Se você toca e o teu filho já começa a fazer isso, existe um ambiente que você está colocando ali para ele, direcionando de muita escuta musical. Ele escuta você tocar, ele intensamente vê você repetir trechos musicais, ele canta uma determinada música muitas vezes, ele tem uma memória ativada e aí ele vai e começa a procurar as notas, ele começa a tirar. Então, não é que de uma hora para outra ele vai e sai tocando tudo, mas ele começa pelo estímulo, pela intensidade de estímulo. E a gente não observa, às vezes, esse ambiente rico que está estimulando esse ouvido, essa criança. Existe sim a questão do ouvido absoluto. Existem pessoas que têm o ouvido absoluto, que percebem, que reconhecem que têm o ouvido absoluto, então isso traz para ela uma precisão no reconhecimento da frequência. Ela sabe essa nota, essa aqui, essa aqui, ela percebe isso ao longo do seu aprendizado musical. Mas, também, se ela não estiver inserida num ambiente de estímulo musical, num ambiente onde se faça muita música, onde se ouve muita música diariamente, onde se canta, onde se toca, se essa pessoa que tem o ouvido absoluto por uma questão de nascença, não estiver envolvida nesse ambiente, ela não vai perceber que ela tem o ouvido absoluto. Isso também é fato, entendeu? Então, existe sim o ouvido absoluto, mas é pontual. São muito poucas pessoas que têm o ouvido absoluto. Eu não tenho. A maioria das pessoas desenvolve o ouvido relativo. E é isso que eu vou te mostrar, como que você direciona o teu ouvido para esse treinamento, para essa percepção mais acurada, para que você refine essa possibilidade de escutar uma música e falar eu vou aprender essa música aqui de ouvido, vai. Como que você vai direcionando aos poucos? Veja, o que eu vou te mostrar aqui agora é um caminho, mas você precisa ter clareza de que esse caminho você não vai fazer de uma hora para outra e que você não vai alcançar excelência nele de uma hora para outra. Tudo que se trata de ouvido, se trata de corpo, se trata de ensinar o próprio corpo e isso precisa de tempo. Então, você pega isso aqui e vai praticando. Faça isso de forma constante. Faça essa prática de tirar músicas de ouvido, algo constante na tua semana de estudo musical. Não faz hoje aqui e para. E depois vai fazer só daqui, sei lá, seis meses. Não, o ouvido precisa de frequência para aquilo vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? Então, acontece o seguinte, primeiro ponto. Quando a gente vai tirar uma música de ouvido, nós temos duas dimensões que a gente quer tirar. Geralmente, a gente começa de acordo com a nossa experiência. Se nós tocamos um instrumento melódico, o que a gente tem a tendência a buscar tirar é a melodia. Então, se a gente canta ou toca um instrumento solista, saxofone, flauta, trompete, enfim, um instrumento que faz a melodia, quando a gente escuta uma música, a gente vai tirar a melodia, porque tem a ver com a nossa experiência, com aquilo que a gente está acostumado já a expressar no instrumento. Se a gente toca um instrumento harmônico, tipo violão, se toca acordeon, toca teclado, piano, órgão, enfim, nós tendemos a querer tirar a parte do acompanhamento. A gente vai tirar a melodia apenas se a gente está acostumado a solar a melodia junto no nosso instrumento. Do contrário, a gente vai tirar só a parte dos acordes, só a parte do acompanhamento harmônico. Por quê? Por causa da nossa praia, daquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ouvir, a gente está acostumado a tocar. Então, a música, ela tem diferentes elementos. Ela tem a parte rítmica, ela tem a parte melódica e ela tem a parte harmônica. E quando a gente vai tirar de ouvido, nós vamos focar em todos esses elementos de forma global. Acontece que nem sempre a gente saca isso, a gente só faz uma área baseada na nossa experiência. Então, em termos de treinamento, você tem que treinar as três áreas. Você tem que treinar ouvir uma música e perceber a parte rítmica dela, ser capaz de transcrever tudo que está rolando ritmicamente, que está dando sustentação, porque o ritmo dá sustentação para a melodia, dá sustentação para os acordes. Então, você vai perceber o que está dando sustentação e vai ouvir, vai reconhecer e vai escrever. É como se você estivesse sob um ditado. Sabe quando você estava na escola, estava se alfabetizando e a professora falava agora a gente vai fazer um ditado e ela dita algumas palavras e você escreve o que você ouve? É exatamente assim. Você vai acostumar a prestar atenção na questão rítmica, vai reconhecer e vai transcrever a linha rítmica que está dando sustentação tanto para a melodia quanto para a questão harmônica. Só que não é de uma hora para a outra. E hoje nós não vamos focar nessa questão rítmica aqui, ok? Hoje nós vamos focar na questão melódica e na questão harmônica. Então, aí você vai focar e fala, bom, agora eu vou tirar a melodia. De onde eu vou partir para tirar a melodia e de onde eu vou partir para tirar os acordes? Porque quando você olha para a questão rítmica, ela é essencial se você quer registrar. Quando você vai registrar a melodia que você tirou de ouvido e os acordes, a parte rítmica é essencial. É ela que vai ser o cerne da grafia, do colocar no papel, de trazer a notação musical, ok? Do contrário, a parte rítmica, ela pode ser sentida, ela pode ser percebida intuitivamente apenas para que você memorize como aquela melodia é, como a parte harmônica é e você faz intuitivamente tocando, ok? Do contrário, se você não sacar a parte rítmica, você não transcreve em partituras a melodia e nem a harmonia. Não, não consegue. Vai faltar a essência da base, a camada rítmica, tá? Mas vamos lá! Aí você vai começar a descobrir melodia e harmonia. Não é do nada. O primeiro ponto que você tem que ter na sua mente é que quando o compositor criou aquela música, ele também não criou do nada. A inspiração dele não veio do além, até vem, né? Mas não vem só do além e ele vai colocando uma nota depois da outra solta. Não! Então, ele tem uma estrutura que está por trás da criatividade dele e que vai direcionando essa criatividade e você tem que conhecer essa estrutura e você tem que lembrar dela na hora que você vai tirar a música de ouvido. Que estrutura é essa, Dani? É a escala. É o primeiro ponto. Ele pensa numa escala. Dani, nunca ouvi falar de escala na vida. Então, você precisa estudar escalas. Você precisa entender o que é uma escala musical, que nada mais é do que uma sequência de sete notas e que essa sequência em específico traz uma sonoridade. Nós temos dois tipos de escalas que nós centralizamos no nosso estudo musical num primeiro momento, que é a escala maior e a escala menor. E você tem que procurar entender sobre elas. Uma vez que você vai procurar, vai estudar, você vai lembrar que a escala maior é uma sequência de notas sempre que traz uma sonoridade que algumas pessoas costumam associar com algo mais alegre, algo mais vivo. Dizem que o maior traz uma sonoridade mais brilhante. Ao passo que a escala menor traz uma sonoridade um pouco mais melancólica, um pouco mais opaca. Então, você vai acostumar com a sonoridade da escala maior e também vai acostumar com a sonoridade da escala menor. A escala menor. É outra sonoridade. Mas, ok, Dani, eu tenho que acostumar isso? Tem, porque você vai ouvir aquela música e você já vai começar a buscar a sensação que ela te traz. Se é uma música mais alegre, mais brilhante ou se é uma música mais melancólica. Se você está pensando em uma música que é cantada numa canção, geralmente a própria letra da música já te induz para isso também, porque a própria interpretação de texto te faz perceber o caráter da música. Porém, se você não estiver se tratando, não estiver pensando, não estiver tentando tirar uma música que é cantada, não é uma canção, é uma música instrumental, não tem letra. Então, você vai ter que ativar isso que você até então não estava ativando, que é essa percepção da sensação, daquela sequência. Por quê? Uma vez que você entende que as escalas, elas se organizam num ciclo, e que o ciclo das escalas, na verdade não é o ciclo das escalas, é o ciclo de quintas. Quando você conhece sobre o ciclo de quintas, e se você não conhece, tem vídeo aqui no canal, você vai lá assistir, digita aí nas nossas playlists, pesquisa aí ciclo das quintas, você vai entender, digita sobre escalas para você estudar mais aprofundadamente, tá bom? Eu preciso que você conheça isso para de fato você acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, se você não conhece, vai assistir essas videoaulas, tá bom? Para que você entenda, para que você se aproprie disso, tá? Uma vez que você sabe, então, que as escalas podem ser organizadas num círculo, a gente chama de ciclo, né? E esse círculo aqui, ele vai em intervalos de quintas, e ele comporta todas essas escalas, você sabe que existem 12 opções, 12 opções, 12 opções de escalas maiores, e que existem 12 opções de escalas menores. E que essas opções aqui, possuem sequências específicas de notas. Você lembra que eu falei que a escala é uma sequência de 7 notas? Do, re, mi, fa, sol, la, si? Certo! Mas eu posso ter 12 opções de 7 notas, que vão trazer uma sonoridade mais viva, e 12 opções que vão trazer uma sonoridade mais fechada, mais acabrunhada, ok? São 12 opções diferentes. E uma vez que você conhece essas 12 opções, você vai começar a buscar qual é ela, qual é dessas 24, na verdade não vai ser 24, né? Porque você vai ou ficar num grupo, ou vai ficar no outro. Qual dessas 12 que o compositor usou pra criar a melodia dele? Porque ele não foi solto qualquer nota. Não é solto qualquer nota, Dani? Não, não é solto qualquer nota. Quando a gente cria uma melodia, a gente se baseia nessas 7 notas da escala. Agora veja, uma escala é uma sequência assim, né? Linear. É uma sequência ascendente ou descendente. É assim que você vai ver, né? Você vai ver como do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Por exemplo, a escala de dó maior. Na ascendência ou na descendência. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Porém, essa linearidade aqui não acontece nas melodias. O compositor, ele usa essas 7 notas, mas não nessa sequência. A melodia, ela pula de uma nota pra outra, faz essas 3, vai lá pra cima, desce, pega essa, essa outra, essa aqui. O compositor embaralha as 7 notas. Mas ele vai estar usando a combinação de 7 notas daquela escala. Daí ele não vai usar nada, nada que é fora dessa combinação aqui? Vai. Ele possivelmente vai usar uma ou outra. É quando aparece o sustenido ou um bemol no meio da música. É quando aparece um acidente ocorrente. Uma ou outra, ok? Sim, vai, ok? É comum. Mas, na sua maioria, você vai perceber qual é essa combinação de notas. Por isso que é muito importante você saber, você conhecer essas 24 escalas organizadas aqui no ciclo. Eu vou colocar em cifras pra ficar mais rapidinho, né? Lá, mi, si, fá, sol, sol e dó, sol e sol. Aqui, fá, si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol e dó bemol. Sabendo que essas são as escalas maiores. E ao conhecer essas aqui, você pode perceber que aqui, ó, tem 3 escalas aqui, ó, que caem de forma dupla, caem pares, ó, tá vendo? Porque são escalas enarmônicas. Porque dó, sustenido e ré bemol é a mesma coisa. Porque fá, sustenido e sol bemol é a mesma coisa. Porque si e dó bemol é a mesma coisa. E quando nós temos grafias diferentes pro mesmo som, pra essa mesma coisa que eu tô falando, isso é enarmônico. Então, aqui a gente tem um par que parece que são duas escalas, mas é uma só. É uma única sonoridade. Então, a gente tem 12 opções de escalas. E quando você conhece essas 12 opções, você sabe que vai ter uma notinha nessa, que vai ter um sustenido. Uma notinha. A escala de sol não vai ser tudo natural, como a de dó. Vai ter uma dessas sete notas, tem um sustenido. Essa aqui, duas das sete notas, vai ter sustenido. Nessa aqui, três das sete notas, vai ter sustenido. Nessa, quatro. Nessa daqui, cinco. Nessa daqui, seis. E nessa daqui, sete. Ou seja, nessa daqui, todas as notas são sustenidas. E aqui, você sabe que uma das sete notas vai ter um bemol. Essa aqui vai ter dois bemóis. Essa aqui vai ter três bemóis. Ou seja, você tem que conhecer essas sequências de bemóis e de sustenidos de cada uma dessas escalas. Porque isso vai direcionar uma pista pro teu ouvido. Ok? Essa é uma primeira pista. Mas, mas, você não sabe num primeiro momento. Você tá ouvindo a música e você não sabe quais são as doze aqui. Eu tô considerando as doze maiores. Já, já, eu vou colocar aqui no ciclo as doze menores também. O fato é que você não sabe qual dessas é. Então, como que eu vou fazer, Dani? Eu vou testar todas? Não. O teu ouvido tem que tá treinado. E ele tem que ser estimulado pra ser capaz de ouvir uma nota e buscar essa nota no instrumento. Mas, como que eu vou fazer isso, Dani? Por meio da tua voz. Cantando. Solfejando. Porque quando a gente escuta uma música, essa música entra em nós. De tanto a gente escutar, a gente tá tagarelando, a gente tá assoviando uma música, a gente tá cantando. Você concorda? Nós temos uma memória musical que de tanto a gente ouvir. E quando você vai tirar uma música de ouvido, você tem que ouvir muito mesmo. Essa música tem que grudar em você, a ponto de você ser capaz de reproduzir ela com a sua voz. Porque a sua voz vai direcionar a tua busca por essa nota. Então, eu vou tirar essa música. Se ela tem letra, eu vou cantar ela com a letra dela e eu vou decorar. Se ela não tem letra, eu vou cantar lá, 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 lá. Eu invento qualquer coisa, mas eu tenho que cantar. Imagina que seja a música do... Que é essa música aqui tão conhecida Que é a Purelize, do Beethoven. É um tema bem conhecido. Não tem letra. Como que eu canto isso? Você tem que cantar. Põe lá, 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 pá, 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 pá. Não importa qual é a vocalização que você vai usar. O importante é que você tem que começar a cantar essas notas. As notas têm que soar na sua mente. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A sua voz vai ser teu guia para você começar a buscar no instrumento. Um segundo ponto é que você tem que começar a cantar a escala. Sabe a escala que você conhece? Que você já estudou as combinações de sustenido? Que você já estudou as combinações de bemol? Você estudou tudo isso? Pois então, você tem que começar a cantar essa escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Por que, Danica, eu tenho que cantar a escala? Porque você tem que ensinar o teu ouvido a perceber o movimento das notas. Você tem que, literalmente, ensinar o teu ouvido a perceber uma escada de sons. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele tem que perceber esse movimento. E também tem que perceber o movimento da descida de sons. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Lú. Danica, eu não posso tocar no instrumento? Só e acabou? Ô, se eu tocar, eu vou ouvir. Não. Não adianta. Não adianta. Como que você vai ensinar o teu ouvido e vai verificar que, de fato, ele está reconhecendo o movimento do som? O movimento de subir ou de descer? Porque na hora que você está tocando, você está preocupado com a técnica, com o jeito correto, o dedilhado que você usa, como que você faz a digitação. Enfim. Por onde você se desloca nas casas? Ah, mas aí chega uma hora que eu não penso mais nada disso. Fica automático. Eu não preciso pensar. E aí eu vou estar prestando atenção. Não funciona assim. Se a tua voz não estiver no cerne, no centro do teu estudo musical, dificilmente você vai perceber se você está realmente induzindo o teu ouvido para essa percepção mais refinada. Então você precisa cantar a escala. Dó, Ré, Mi e vai cantando. Isso vai afinando a tua voz. Num primeiro momento, pode ser bem desconfortável para você. E pode ser bem estranho também. Porque se você não faz aula de canto, se você toca um instrumento e você nunca usou a voz ali, você vai achar estranho. Mas tudo bem. Essa fase do desconforto vai passar. Você vai aprender a afinar a tua voz. Você pode tocar no instrumento para ir cantando junto. Até para ter uma referência de afinação. E fazer a tua voz imitar esse instrumento. Dó, Ré, Mi e vai. E ela vai aprendendo a afinar. E depois que ela aprendeu a afinar, o importante é que reconheça movimento. Você está subindo, você está descendo. Por que, Dani? Porque você está ouvindo uma música que você quer tirar. Lembra? Aí você está ouvindo essa música. Então, você vai cantar essa música. Você memorizou a música. Então vamos supor que é o Além do Arco-Íris. Você conhece aquela música Além do Arco-Íris? Além do Arco-Íris pode ser... Tá. Pensa que é essa música aí que você está cantando. Que... Não sei mais a letra. Eu vou fazer... Então eu canto essa música. Eu vou tirar essa música. Se você tem como missão descobrir a primeira nota. E como que eu vou descobrir a primeira nota? Aprendendo a cantar ela. E começando a buscar ela. Só que você tendo educado o teu ouvido. Sabe o que esse som que você está fazendo? Não é um som agudo. Super agudo. E também não é um som mega grave. É um som médio. Diferente desse som aqui, né? Esse é bem mais agudo. E é gritante a diferença. Então você... Nesse momento que você começa a comparar a primeira nota com a outra. Você já está observando o movimento. Você já percebeu que teve um movimento para o agudo. Ok? E nesse caso aqui é um movimento gritante. Porque é um salto grande de uma nota que é um som médio. Para uma nota que é um som agudo. Ok? E aí então você volta e fala... Bom, eu vou buscar aqui no meu instrumento essa nota. Não vale. Porque no caso eu já induzi o dó que eu toquei. Então vai ser o dó. Você não vai saber se é o dó ou não. Como você testa? Você vai tocando as notas do seu instrumento. Da região do médio aqui. E vai comparando se está igual a tua voz. Certo, Dani? Por comparação? Isso é o ouvido relativo. Quem tem ouvido absoluto vai com precisão. É essa nota. Quem tem ouvido relativo vai por comparação. Compara. E aí você vai comparar e vai tirar a primeira nota. E aí você vai começar a tirar a segunda nota. A terceira nota. A quarta nota. Então você vai começar a observar que aquele teu cantar. Que até então você só estava cantando porque você tinha memorizado. Ele vai ser um cantar onde você vai prestar muita atenção. Em nota por nota. E nesse prestar atenção você vai comparar se estava subindo, se está descendo. Porque isso vai direcionar com que você não tenha que testar no instrumento inteiro, né? Eu não vou testar em todas as 88 teclas do piano. Não preciso. Eu vou testar dentro de uma comparação. Dentro de uma média. Então a hora que eu faço... Eu sei que tem uma distância, um salto grande. E depois eu faço... O que aconteceu da sílaba... Para a sílaba... Como é que faz? O que aconteceu de movimentação aqui? Porque quando você estava no... E vai para o... É um salto grande. E você percebe claramente que saiu do médio para o agudo. E agora? Porque o do ainda é agudo. Mas a questão é que você tem que refinar a tua percepção para perceber se foi mais agudo ainda ou se foi menos agudo. Então... E aí, aos poucos, quando você fez aquele treinamento de escalas que você foi fazendo... Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó... Você também percebe... Dó, si, lá, sol... Então você percebe o movimento sutil de descida lá no agudo. E isso vai fazer você sacar aqui do... Lê, em, pro, du... Desceu. Lê, em, du... Então você vai direcionando nota por nota. Vou tirar nota por nota, Dani? Nota por nota. Prestando atenção no movimento. Ok? É nota por nota. Talvez você esteja pensando assim... Ah, Dani, fácil fazer isso no instrumento... Que não é o instrumento de sopro, né? Que é um instrumento de teclas, que é um instrumento de cordas, porque eu toco e canto. E se eu toco o instrumento de sopro, Dani? Como é que eu vou fazer? Não vai dar para cantar ao mesmo tempo que eu estou tocando. Como que eu faço nesse caso? Literalmente, nesse caso, não dá para fazer ao mesmo tempo. Lembra que eu falei de você comparar ao mesmo tempo, tocar e ver se está igual? Não dá. O que você pode fazer, para não se perder na memória, é gravar. É gravar o... Pega o sax e toca... Nenhum gravador do celular, sabe? Canto... Pega o seu sax, pega a sua flauta e toca. Aquela nota que você acha que é... Desliga a gravação, escuta. E vê se está igual. Ah, está igual. Não, não está igual. E assim, você vai começando a encontrar. Entendeu? Você vai tendo referências até que você vai ativando a memória dessa frequência musical. E esse processo, no começo, é lento, é lerdo, demora. Mas depois, vai ficando mais rápido, mais ágil. O cérebro vai entendendo, você vai agilizando. Por isso que é a importância da frequência, do estudo constante, de praticar tirar músicas de ouvido. Porque a gente pratica ler partitura e não pratica tirar músicas de ouvido. Por outro lado, uma curiosidade, né? Quem já toca muito de ouvido, toca pra caramba. Porque sempre estudou de ouvido, não teve outro estímulo, teve o estímulo do ouvido logo de cara, tira de ouvido com naturalidade e não lê partitura. É sempre uma coisa... É um padrão comportamental. Quem lê com muita frequência, geralmente, não toca de ouvido. Quem toca de ouvido com muita frequência, não lê. Porque não equilibra a frequência dos treinamentos. Simplesmente por isso, entendeu? Ok? Mas agora eu fechei o parênteses, porque a gente tá falando de ouvido e não de leitura, né? Então, entendeu o teu passo a passo? Você vai pra movimentação. E claro, eu não citei aqui a questão dos intervalos. É muito importante, quando você tá estudando intervalos, um outro ponto aqui, ó, que eu vou falar aqui. A primeira dica foi de escalas, né? Um segundo ponto é intervalos. Quando a gente estuda intervalos, geralmente, nós aprendemos o intervalo no papel. Aprendemos o que é uma segunda, o que é uma terça, o que é uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima e uma oitava. Sabemos que ela pode ser maior ou menor. Nós sabemos disso, que ela pode ser justa, ou aumentada, ou diminuta, né? Mas a gente não ensina o nosso ouvido a perceber essa diferença. É muito importante, quando você tá treinando intervalos, aprendendo intervalos, ensinar o teu ouvido a perceber a diferença de uma segunda maior pra uma segunda menor. E como que você vai ensinar o teu ouvido a perceber? Cantando. Colocando a voz pra cantar. Cantar uma segunda. Ao invés de você apenas olhar no papel e ver que daqui pra cá é uma segunda maior, você fala, ah, segunda maior. Ok, agora canta. Canta esse dói, esse ré. Toca no teu instrumento e canta. Dó, ré. Isso. Agora, agora você sabe que aqui é uma segunda menor. Então, canta esse dói, esse ré bemol. Dó, ré. Ensina o teu ouvido. Porque isso, associado ao treinamento das escalas, vai fazer com que, quando você estiver descobrindo a melodia, você vai direcionando a tua percepção dos movimentos. Que nem o, ah, lá, é um salto de oitava. Ah, lá, como você sabe disso, Dani? Porque eu treinei o som da oitava. Então, quando você treina, quando você canta cada um dos tipos de intervalos, de forma gradativa, não é num único dia, não é numa única semana, é um tempo que você se dedica a isso no seu estudo, você vai criando referências internas pra quando você escutar, você reconhecer. E aí, ah, lá, então eu já sei que a primeira nota é um dois. Dó, e que a outra, a outra dó lá em cima. E aí, eu sei que desceu um grauzinho, então é assim. Arco-íris. Arco-íris, eu também já tô vendo aqui, ó. Arco-íris. Eu vi que tem uma pequena escadinha. Arco-íris. Então, eu vou vendo movimentação. E você também vai buscando ver isso, ok? Por quê? Porque você vai buscar essa movimentação. Vai começar a ver a combinação de notas que tá aparecendo. Ó, aparece a nota dó, a outra nota dó, a nota si, sol, lá, si. Tá vendo, ó? As notas que estão aparecendo aqui. Ó, então apareceu até agora. Dó, dó, si, sol, lá, si, dó. Tudo natural, no que eu tirei aqui, ó. Dó, dó, si, sol, lá, si, dó. Tá aparecendo um monte de nota natural. Não apareceu nenhum sustenido. E aí, você continua a tirar. É... Então, já vi mais notas grave. Eu tô vendo que só tá aparecendo nota natural. Nesse caso aqui. Ou seja, você vai perceber uma combinação. Uma frequência de notas. E isso vai trazer o quê pra você? Uma escala. Porque você sabe a combinação de notas. Nesse caso meu aqui, eu tô vendo que possivelmente é a escala de dó. Porque tá tudo natural. Porque não tem nenhuma notinha com sustenido, nem nenhuma com bemol. Não tem nada. E nesse meu caso aqui, parece que é a sonoridade da escala maior mesmo. Que é mais alegre, que é mais brilhante. Não é uma sonoridade acabrunhada. Mas vale dizer que você tem que saber as doze opções de menores, ok? Você tem que saber aqui as opções de menores, que fazem parte do ciclo aqui, ó. Quando a gente estuda as escalas menores, a gente pode organizar o ciclo dessa forma. Ahn... Aqui são as escalas enarmônicas também, para as menores. E aí, você começa a perceber o padrão de escalas que tá sustentando a melodia. Uma vez que você percebeu isso, e você percebe no começo, você tira alguns compassos da música. Três, quatro compassos, já tá percebendo um padrão de escalas. Percebe. Logo no começo. Isso já te induz, te direciona para o resto da música toda. E aí, você não fica mais testando do nada. Você vai direcionado em notas da escala. Ah, mas Ani, pode aparecer notas fora da escala. Pode, mas é uma ou outra. E aí, pela recorrência, como que naquela nota ali, não é bem a palavra recorrência. É pelo fato de que naquela nota, você não consegue encontrar ela como nenhuma nota da escala, que você percebe que ela é fora. Mas aí, é um momento pontual, você tira ela de ouvido também. Por comparação. Entendeu? Só que você direciona. E isso vai trazer um terceiro elemento aqui para você. Isso vai trazer uma pista muito importante. Quando você descobrir essa escala. Sabe que pista é essa? Você já conhece a pista da escala. Sabe a importância do treinamento de intervalos. E agora, isso vai trazer para você a pista da... Você saca o tom da música. Você sabe a tonalidade. Porque, uma vez que você, tendo estudado a tonalidade também, conhecendo o conceito de uma música tonal, conhecendo tudo que está envolvido dentro da tonalidade, ao perceber qual é essa tonalidade, por exemplo, que no meu caso aqui, eu já estou suspeitando que é dó maior, ao conhecer essa tonalidade aqui, vai abrir um leque de coisas para você aqui. Que leque que vai abrir? Vai abrir campo harmônico. Você vai saber sobre o campo harmônico. Você vai saber sobre as cadências. Você vai saber... Nossa, que letra! Sobre as progressões. Uau! Você vai saber sobre as relações tonais. As funções. Os acordes que estão. Então, ao entender sobre a tonalidade, vai abrir um leque na tua cabeça. Mas como que vai abrir esse leque? Só se você já estudou sobre tonalidade. Só se você já foi a fundo de entender essas relações tonais. Do contrário, não tem como abrir esse leque. Entendeu? Ah, Dani, nunca estudei tonalidade. Tem que estudar. Tem que estudar mesmo. E como, Dani, tem aulas aqui no canal, busca. Se você não encontrar, escreve. Deixa o comentário aí. Fala, Dani, grava vídeo aula disso. Eu gostaria de entender. E eu vou trazendo para você, tá bom? Agora, veja. Tudo que eu estou falando aqui, ele se aplica a qualquer instrumento. Não importa que instrumento você toque. Não importa se você toca, sei lá, pandeiro. Se você toca... Até no pandeiro você poderia abrir uma brecha aí. Já a gente fala, né? Se você toca guitarra, se você toca ukulele, se toca cavaco, se toca teclado, sanfona. Não importa. Porque tudo que a gente está falando, a gente está conversando sobre música. E quando eu falei pandeiro, você pode pensar, mas o pandeiro não toca melodia e também não toca acorde. Pois é. O pandeiro não toca melodia e não toca acorde. Só que ele não toca sozinho. Ele toca numa banda. Ele toca com outros músicos. E tem músicos fazendo a parte da melodia e a parte da harmonia. Por que que o pandeirista, o percussionista, o baterista não pode entender do que essa galera está falando se ele faz parte, se ele é a base de sustentação para o que essa galera está fazendo? Ele deve entender. É um pensamento muito restrito você achar que só precisa entender aquilo que é extremamente necessário para a linguagem técnica do teu instrumento. Você está se limitando de crescer na música de verdade. Então, estudar tudo isso, conhecer esses assuntos é importantíssimo. Se você toca cavaco, se você toca teclado, não importa. A gente tem que estudar porque isso é a base da linguagem da música. Não importa o instrumento estar na nossa mão. Não importa. Importa entender sobre a música, ok? E aí, você sacou a tonalidade. Ah, eu saquei a tonalidade. Isso já abriu um leque para você. Esse leque te direciona para começar a tirar os acordes. Geralmente falam assim, Nossa, mas tirar acorde é difícil para caramba, Dani. E é. É mais difícil do que tirar a melodia? É. Por quê? Porque fica lá nas entrelinhas. O acorde está misturado. Ele está misturado no meio do todo que a gente ouve. Se nós estamos falando de uma música, novamente eu digo, de uma música cantada, de uma canção, o cantor se destaca. Então, você escuta ali o cantor, né? E quando você não está com o ouvido tão educado musicalmente, você só escuta o cantor. Você não presta atenção no resto da banda. Ao passo que quando você começa a educar musicalmente o seu escutar, o seu ouvido, você vai ouvir o resto da banda. E você vai perceber que o acorde está misturado na sonoridade geral. Então, é mais difícil tirar os acordes. porque não está tão escancarado, não está num primeiro plano. Assim como as melodias. Mesmo numa questão instrumental, num solo instrumental, a melodia se destaca. Ela vem na parte mais aguda. O nosso ouvido percebe ela melhor. Mesmo que não seja uma canção, que seja algo instrumental. Não importa. A gente decora. É um chorinho, né? A gente decora a melodia. É o que a gente vai assoviar o tempo todo. E a gente não assovia, não canta a harmonia. A melodia vem no nosso ouvido. Então, tirar a harmonia realmente, ela exige um trabalho maior. Porém, você tem uma baita pista aqui agora. Que é a tonalidade. E essa pista abre o campo harmônico. E do mesmo jeito que você sabe que a escala tem sete notinhas, das quais o compositor mistura e cria a melodia, você também sabe que essas sete notinhas geram um acorde. Então, você tem sete acordes que compõem o campo harmônico. Que são os quais, são sobre esses acordes que o compositor vai direcionar a música dele na maior parte do tempo, se essa música estiver dentro do sistema de uma tonalidade, de fato. Porque quando você estuda a tonalidade, você sabe que ela amarra a composição musical. Ela direciona o que pode entrar ali. Não é qualquer acorde. Então, isso associado a um treinamento de ouvido, e agora vem de novo um ponto. Não adianta estudar tudo isso no papel. Não adianta, assim como não adianta estudar a escala só no papel, não adianta estudar intervalo só no papel. Tem que treinar no ouvido. Você tem que ser, você tem que colocar o teu ouvido para começar a perceber o som desse acorde. porque esse acorde, ele tem uma natureza própria dele, uma qualidade específica. Ele pode ser um acorde de uma sonoridade mais brilhante, por ele ser um acorde maior. Ele pode ser um acorde de uma sonoridade mais tristonha, mais velada, por ele ser um acorde menor. Ele pode ter uma sensação mais instável, por ele ser um acorde diminuto. Como se ele quisesse ir para algum lugar. Ou ele pode ser um acorde bem de suspense. É uma sensação de suspense, eu diria, né? Por ele ser um acorde aumentado. Então, ele tem essa sonoridade específica que é inerente a ele. Porém, além disso, dentro de um contexto tonal, ele começa a ter relações de hierarquia. Onde você vai percebendo que alguns vão sendo acordes que preparam, que chamam algum e o outro é acorde mais de repouso. Então, você já saca as cadências de ouvido. Entendeu? Um assunto está ligado no outro, está amarrado no outro. Só que é todo o teu estudo musical tem que vir acompanhado sempre de estímulo auditivo. Tem que ter treinamento auditivo disso. Porque entender só o conceito não direciona a tua prática auditiva. E é por isso que se você nunca fez esse treinamento na vida, se você não estudou isso aqui nem no conceito, você já não tem uma importante pista. você fica bem perdido nos acordes. Bem perdido, não sabe o que fazer. Não sabe da onde pegar realmente. Mas, se você estudou isso aqui mas deu no papel, não adianta também. Você não consegue ter pistas que induzem ali. Ok? Então, durante o teu treinamento que você estuda isso, procure exercícios onde você estimula essa audição. Isso é muito importante. E agora vem algumas dicas específicas quando você estiver ouvindo e vai tirar o acorde. Bota fone de ouvido. Ok? Porque você vai ter que direcionar o teu ouvido para o grave da música. Então, fecha os olhos. Porque quando a gente interrompe um sentido que é muito forte que é o da visão se a gente tem esse sentido se a gente não tem nenhum comprometimento, né? Então, a gente tem esse sentido da visão muito forte ao fechar ele você direciona o teu foco você presta mais atenção na tua escuta. Então, fecha os olhos bota fone de ouvido e foca no grave. Você vai ouvir a melodia mas não importa. Procura a linha do baixista da banda. Procura o mais grave que você ouvir. Começa a tentar cantar esse grave. Começa a perseguir esse grave porque o baixista faz a linha dos acordes. E aí você vai começar a perceber o ritmo harmônico. Ok? É o primeiro ponto que você tem que ter. Ritmo harmônico. Dani, como assim? O ritmo harmônico lembra que eu falei que o ritmo é o que dá base tanto para a melodia quanto para a harmonia? Pois é. O ritmo harmônico é onde tem acorde. Porque ao contrário da melodia a melodia tem um monte de nota uma atrás da outra. Pararará, pararará, né? Pararará, é um monte de nota. Pararará, 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 papá, 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 parará. O acorde não é assim. Não é para cada nota da melodia que existe um acorde. O acorde fica... Não. Tem um acorde que fica um tempo sendo tocado. Daí a pouco muda para outro acorde. E nesse tempo que fica sendo tocado e a hora que muda você percebe essa mudança, essa transição, você está determinando o ritmo harmônico. Fala, ah, esse acorde ficou aqui quatro tempos, só depois mudou. Eu estou sentindo o tempo da música, estou escutando grave com os meus olhos fechados e estou percebendo que o baixista fica na mesma nota, ele ficou quatro pulsos e aí depois ele mudou. Ah, entendi. Ele mudou, aí eu vou escutar e aí ele mudou depois de quatro tempos de novo. Opa, aqui ele mudou em dois tempos, ele só fez dois tempos e mudou. Então você vai começando a prestar atenção durante a tua escuta no ritmo harmônico. Onde tem acorde? Você precisa escutar onde tem acorde. É a primeira coisa que você vai buscar. Cadê esse ritmo harmônico? Esses acordes estão a cada dois pulsos? É de quatro em quatro? Ah não, é cada oito pulsos, é dois cupassos, por exemplo, se fosse uma música quaternária, né? É dois cupassos para depois mudar. É a primeira coisa que você tem que perceber. É o momento que tem acorde, tipo... Mudou o acorde? Mudou o acorde? Agora vai mudar o acorde? E agora vai mudar o acorde? Então tem um acorde aqui, ó. Ah, mudou o acorde? Mudou, não mudou, mas mudou, não mudou, mudou. Tem que começar a perceber que hora que muda. É o teu primeiro ponto, tá bom? Uma vez que você começou a perceber que hora que muda, vai ter algumas outras pistas que vão induzindo você a associar quais acordes do campo harmônico poderiam estar naquele momento. Que acordes pode estar? Porque tem sete possíveis acordes que você vai mirar num primeiro momento. Sete possíveis acordes. E aí, quais deles eu vou mirar? O ponto que vai direcionar isso pra você é... O apoio melódico. Como assim, Dani? Ó, pensa. Eu vou escrever a melodia que eu tirei ali. Dó, Dó, Lá em cima. Qual que é? Dó, Dó, Si, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Sol, Lá, Si, Dó. Tô fazendo um movimento aqui, né? Dó, Dó, Si, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Lá, Sol. Dó aqui embaixo. Lá, Sol. Lá, Fá, Mi, Dó, Mi. Aí vem um Lá aqui embaixo. Lá, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi. Rá, Ré. Fá, Ré. Fá, Ré. Lá, Fá, Mi, Lá, Ré, Lá, Ré, Si, Dó, Ré, Mi, Dó. Si, Dó, Ré, Mi, Dó. Tá. Então eu tirei essa melodia, tá? Tirei até aqui, ó. Aí eu percebi que tem acorde. Eu vou fazer um círculo onde tem o acorde, tá? Aqui. Ah, Lá, 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 Lá. Aqui. Pronto. Eu descobri que o ritmo harmônico é assim. Tem acorde aqui. Como que eu descobri? Na verdade, não é que você descobriu. Você percebeu que você está escutando, né? E aí você está percebendo que tem aqui, 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 nesses lugarzinhos, ok? Então, você vai usar o apoio dessas notas para induzir o que acorde você testa. Toda nota, ela pode, no primeiro momento, você vai partir da ideia de que ela pode estar dentro de um acorde. Então, você tem que saber qual é a formação do acorde. Não basta você conhecer o campo harmônico de Dó. Eu estou na tonalidade de Dó, não estou? Então, eu conheço o campo harmônico de Dó. O campo harmônico de Dó é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. Não basta eu conhecer isso. Eu preciso saber que, aqui, as notas que formam esse acorde é Dó, Mi e Sol. Eu preciso saber que as notas que formam esse acorde é Ré, Fá e Lá. Estou partindo aqui, nós estamos na enclave de Sol, tá? Eu preciso saber que as notas que formam esse acorde é Mi, Sol e Si. E as que formam esse acorde é Fá, Lá e Dó. Eu preciso saber a combinação das notas, tá entendendo? Eu preciso entender que um acorde é a reunião de, no mínimo, três sons. Eu preciso saber isso. Por quê? Porque essa nota que está aqui é uma nota que compõe a formação do acorde. Quando o compositor vai harmonizar uma melodia, quando ele vai colocar os acordes numa melodia, ele se apropria disso. Ele sabe que aquela melodia ali, aquela nota, ela possivelmente faz parte da formação do acorde. Quando eu digo possivelmente, é porque não é uma regra absoluta isso, ok? Existem outras situações que você vai estudando conforme você vai avançando na música e você vai aprender que existem notas que estão ali e não fazem parte do acorde. Elas estão para fazer uma ornamentação, para fazer uma sonoridade que dá um certo suspense, para retardar, para fazer alguma coisa que vai trazer uma instabilidade melódica. Mas vamos deixar isso lá para frente, que é um assunto um pouquinho além. Vamos voltar aqui. Você vai partir do princípio de que essa nota aqui faz parte da composição do acorde. Então, Dó é uma nota que está presente em quais acordes? Nesse, ela está presente aqui, em qual acorde que tem nota Dó? Nesse e aqui mais, nesse. Nesses três acordes, Dó, Fá e Lá menor. Portanto, quando você for testar no teu instrumento, você vai testar algum desses três. Que é o que tem a nota da melodia no meio da composição do acorde. Entende? E aí você vai sendo um pouco malandro, malandra entre aspas, mas não é bem isso. É inteligente, não é malandro. A palavra certa é ser inteligente. Porque se você estudou tonalidade, você sabe que é muito provável que neste começo, nesse local aqui, no primeiro acorde, não seja nem esse, nem esse. É bem provável que seja esse. O acorde do tom. O acorde tônico. Então, você usa o teu conhecimento. É esse, por favor. Você vai nele. E, obviamente, é ele, né? É o Dó. Ok? E aí você fala, ah, é ele mesmo. Mas agora, você tem um problema. Se você toca um instrumento que não é harmônico. Por quê? Porque eu toco, Dani, eu toco violino. Como é que eu vou testar se é Dó? Eu não sei se é Dó, Dani. Não toco acorde no meu instrumento. Eu não tenho como tirar. Quer dizer que, então, quem toca o instrumento melódico nunca vai conseguir tirar harmonia. Por quê? Não toca harmonia. Se você toca um instrumento melódico, mas você está estudando coisas que estão além do teu instrumento, é aquilo que eu falei ainda há pouco quando eu citei o caso de quem toca pandeiro. Se você estuda o que está além da necessidade técnica do teu instrumento, mas que diz respeito ao entendimento da música, da tua formação musical como um todo, você sabe sobre esse campo harmônico. Você sabe sobre essas três notinhas. E você pode, você deve ter um teclado do seu lado, baixar um aplicativo de piano no teu celular, no teu tablet, e você vai lá e toca essas três notinhas. Escuta, se soa, se daria para cantar em cima disso. Você reúne as três notas e toca. Toca com os dedos assim, não importa. Você não é pianista, não é tecladista, não importa a técnica, importa o som que você está escutando as três notas. Entendeu? E assim você, ah, quando eu toco isso, é o que eu canto mesmo. Ah, combina com quando eu escuto a música. E assim você vai sacando, você vai percebendo. E você vai indo muito além do teu instrumento. Você vai fazendo coisas que vão te deixar com uma baita prática musical, que vai te permitir tocar músicas populares, no exemplo, por exemplo, de quem toca violino, né? Vai te permitir improvisar, entendeu? Agora, por aqui, você já entendeu o caminho. Como é que eu vou descobrir esse acorde? Como é que eu vou descobrir esse? Vai pelas pistas. Aqui, das notas que estão aqui dentro. E aqui, não é à toa, que o acorde que é aqui é o lá menor. Ah, Daini, mas e quando não for um caso do apoio melódico estar no acorde? Você falou que tem casos que a notinha melódica ali, que está apoiando o acorde, ela não pertence ao acorde. E aí, o que eu faço nesse caso? Esse caso demanda que você esteja estudando esses assuntos que estão lá pra frente, que são notas de ornamentação, que são notas como abordadura, retardo, antecipação, enfim, notas apujatura. São notas que a gente aprende que estão ali pra fazer uma firula, um enfeite, mas que logo depois repousa na nota do acorde. Então, isso demanda. Gente, sempre, quanto mais estudo, entendimento, conhecimento musical a gente tem, mais a gente tem um leque a nosso favor. Só que, eu repito, todo esse estudo, ele tem que ser sempre vivenciado pro ouvido, ok? E esse leque vai aumentando e a gente vai percebendo essas situações. Mas, se você não conhece essa situação que eu acabei de citar, não conhece nada disso que você falou, Daini, bordadura, retardo, não sei nem o que você está falando, não se estressa. Tudo a seu tempo. Calma, é um passo de cada vez. Não adianta eu despejar um monte de informação aqui em você agora, porque você vai ficar olhando, olhando e falando, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Tudo a seu tempo. O que eu quero te mostrar é o passo a passo do que é essencial no teu aprendizado, no teu caminho de estudo, de absorção, de apreensão de conteúdos musicais, que não podem ser puramente teóricos, que tem que ser vivenciados e que vão te trazer ferramentas pra que depois você seja capaz de desenvolver importantes práticas como essa de tirar a música de ouvido, que não depende de uma facilidade inata, que não depende de teu ouvido absoluto, depende de prática, depende de direcionamento e que não vai alcançar a excelência do dia pra noite, porque depende de frequência, depende de dedicação, você tem que se dedicar a fazer isso. E quanto mais você fizer, mais vai se tornar natural pra você. Tenha certeza disso, porque eu tive um ouvido que ficou desestimulado, fechado, tapado por 10 anos durante os meus 10 anos iniciais de estudo. Não tive estímulo. E depois eu comecei a tirar, ok? Eu não era mais criança quando eu tirava. E é isso aí, a gente começa. Você pode estar aí pensando, Ah, Dani, mas ó, tem que estudar muita coisa. Cara, eu quero é tocar. E aí você tá me mostrando um monte de conteúdo. A gente tem que estudar muita coisa. A música, a teoria musical, a harmonia é muita coisa. É um caminho enorme, sabe? Não precisa de tudo isso pra tocar. Sabe? É só a pessoa ir tentando e vai rolando. Não funciona assim. Quando você pensa que é muita coisa e que dá pra aprender só de ir tocando, não funciona assim. Não dá pra aprender só de ir tocando. Dá pra aprender o básico. Aquelas músicas clichês. Que você sabe que são sempre aqueles quatro acordes padrões. Isso dá. Pra você ir fazendo de orelha. Aquelas músicas que não tem uma grande versatilidade melódica. Aquela música que é uma extensão, uma textura muito pequena de notas pra você tirar. Isso dá. Mas isso não vai abrir uma habilidade real em você. Quando você cair numa outra situação, se perceber numa outra realidade musical que exige de você um conhecimento, um domínio musical maior. Você vai perceber que a tua postura de achar que não era necessário estudar, de aprofundar na música, te travou. E que agora vai cobrar seu preço. Ah, Dani, mas eu já tentei e, cara, não levo jeito pra fazer isso. É muito difícil. Você tentou por um caminho errado. Por um caminho não direcionado. Você tentou por tentar, assim, de tanto tentar. A única ferramenta que possivelmente você tinha na sua mão era tentar. Você ficou tentando por tentativa e erro, sabe? Errava, tentava de novo. Não adianta. Isso é sofrido. Eu, quando comecei a tirar música de ouvido, comecei por tentativa e erro. Porque eu tinha que tirar. E eu não sabia por onde ir. Mas demorava pra caramba. Quando eu comecei a educar meu ouvido, comecei a fazer aulas dessa forma, comecei a direcionar meu ouvido, minha percepção musical, tem. Deu um estalo. E a coisa começou a ser muito maior. E não é mágica. Não. É simplesmente direcionamento, estímulo, entendeu? Quem faz isso, Dani? Todos os grandes músicos fazem isso. Todo mundo que direcionou o seu estudo pra música faz isso. Ah, mas eu conheço um senhorzinho que tira de ouvido e nunca estudou música. Sim. Foi o ambiente. Eu já tive aluno assim também. Não tinha estudado música e desenvolveu um baita ouvido. É ambiente de estímulo musical. Ele só tinha esse recurso. Ele fez, ok? Entendeu? Então, não é uma coisa que ela é própria de quem só estuda. Não. Ouvido é estímulo, é prática. Agora, se você usa o teu conhecimento a teu favor, você vai muito mais rápido. Vai com muito mais suavidade nesse processo. Vai com muito mais acertos do que erro. Vai errar, lógico. Mas vai errar menos. Menos tempo pra alcançar esse resultado. E é isso que, de fato, eu desejo pra você. Que você curta esse processo. Que você realmente se sinta com ferramentas na mão. Porque aqui eu te trouxe essas ferramentas. Agora você tem que começar a colocar isso em prática. Devagar. O que você tem que entender é eu preciso praticar todo o conteúdo teórico, todo o conhecimento que eu tenho disso. Eu preciso praticar. Eu tenho que vivenciar no meu corpo, no meu ouvido. Senão não vai adiantar. E depois eu tenho que usar isso, todos esses conhecimentos, exercícios que eu faço pro meu ouvido, eu tenho que usar a meu favor na hora que eu tô tentando tirar uma música. Eu tenho que aplicar. Eu tenho que conectar isso com o meu momento de tirar a música. Por isso eu preciso dar tempo pro meu corpo. Eu não posso querer tirar uma música inteira num único dia. Não, eu vou tirar um trecho hoje. Tem que ter uma meta curta. E aí eu vou tirando. Amanhã mais um pouquinho, mais um trechinho. E aos poucos, você vai percebendo que vai ficando mais rápido esse processo. Combinado? Espero que você tenha curtido. Tome nota dessa videoaula. Se for preciso, assista ela mais uma vez. Tome nota tudo de novo. E vai praticar. Porque você vai ver o resultado, a diferença que você vai alcançar. E depois você volta aqui pra deixar seu comentário pra mim. E claro, dá seu like. Curte essa videoaula. Esparrama ela. Aproveita. Leva pra que mais pessoas possam assistir de fato. E saber o que fazer. Se apropriar desse entendimento. Que não é algo surreal. Mas é algo que talvez elas não tenham acesso. Então leva. Dá esse acesso pra elas. Compartilha isso. Vai deixá-las muito felizes. Vai me deixar muito feliz. E a gente precisa disso, né? A gente precisa tornar o mundo um pouco mais feliz. E esse pequeno gesto torna as pessoas mais felizes. Então, manda ver. Compartilha essa videoaula. Se inscreve no meu canal. Não sei se você me acompanha pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta. Mas eu tenho rede social em todas elas, né? No YouTube, no Face, no Instagram. Então, aproveita. Se você não me conhece nos outros canais. Quer conhecer? Quer me acompanhar mais de perto? Entra no meu site. PossoTocar.com.br Que você vai ver todos os canais que eu tenho. Vai ver que eu tenho um canal no Telegram. Que você pode entrar gratuitamente. Vai ver que eu tenho um e-book. Que tá ali disponibilizado gratuitamente também. Pra você fazer download. É um e-book sobre leitura de partituras. Então, chega junto, tá bom? Eu te espero nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha curtido, tá bom? Combinado? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri